A manifestação ganha a avenida doutor Otávio Soares. Nós estamos aqui com a rapaziada fazendo a sua manifestação contra a corrupção e o aumento de passagem. Vamos ver se nós conseguimos falar com alguma liderança aqui. O que está acontecendo? Vocês estão manifestando contra o quê? Contra São Jorge, aumentar essa passagem que é um absurdo! Contra São Jorge! O Willian que está na manifestação aqui popular, você é intérprete de Libras. Sim, intérprete de língua de sinais. Então, língua de sinais. Você, tem jeito de você fazer algum sinal ali? Claro, vou pedir que ela sinalize por que ela está aqui, eu vou interpretar ela. Fala seu nome, pergunta a ela, pergunta a ela. Qual que é o seu nome? Meu nome é Leuciane. Meu sinal é esse. Por que que você está na manifestação? Porque é muito importante o surdo estar presente e o surdo de Ponte Nova acordar. Porque é um absurdo não ter instrutores nas escolas municipais. É um absurdo não abrir concurso público para surdos. É um absurdo. A manifestação contra o aumento de lotação, contra a corrupção, continua acontecendo pelas ruas de Ponte Nova. Depois de passar por Palmeiras, a manifestação segue agora pela Avenida Custódio Silva em direção ao centro da cidade. Nós estamos próximos aqui à Ponte da Barrinha, na subida para a Avenida Caetano Marinho. E a manifestação popular, com apoio, inclusive, da Polícia Militar e da Polícia Civil, coordenando o trabalho para que todos possam se manifestar pacificamente. Neste momento, a manifestação se aproxima da Ponte da Barrinha, que inclusive teve as suas partes untadas com graxa. Vamos então dar uma olhada no grupo e no nível das pessoas que estão manifestando contra a PEC 37, que é a impunidade que existe, que eles querem acabar com o direito do Ministério Público investigar, além também do aumento no lotação. Diversos manifestantes vão para a Ponte da Barrinha pregando cartazes no local contra o fechamento da Ponte da Barrinha. Continuam colocando mensagens de protesto pelo fechamento da Ponte da Barrinha. Tudo de forma muito pacífica e ordeira. Alguns palavrões, mas toleráveis neste momento de muita emoção, que é a manifestação popular.